Bom dia barulzeiros, bom sábado para todos Hoje vai sair o vídeo, os looks de Raim Isabel Hoje de noite vai sair, já está quase pronto o vídeo Como é que se veste aquele pessoal de Raim Isabel? Vai ter um desfile de moda Quem se veste melhor, vai ter todo mundo, não todos, porque é muito, mas um bocado aí, viu gente? Quem quiser assistir o vídeo, vai dar, eu quero que vocês votem, quem veste melhor ali em Raim Isabel A linda mulher, a Vânia, eu acho a Silênia, eu gosto muito do look da Silênia, é um look bonito, é um look assim É, 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 mas tem o gobelzinho dos tomatinhos também, ele vai vestir o look tomate amarelo Após estamos lá, viu gente? Vamos dar um bom dia a vocês, sábado abençoado para todos E vamos que vamos O solzão está ali, ó Muito tímido hoje, mas está assim mesmo, valeu, tchau